Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um mundo e outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o cornetão Que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um mundo e outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o cornetão Que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um mundo e outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o cornetão Que a novinha mexe a raba Chegou no fim de semana Prepara pra disparar Dona da porra toda Um mundo e outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o cornetão Que a novinha mexe a raba Araripina Meu parceiro Anderson Agrotop e Agropet Estamos juntos Segura aí DJ Segura aí Segura aí Ó gente Eu quero agradecer Do fundo do coração A cada um de vocês Viu?